Olá, nós do CRESEP, Hospital de Olhos de Araraquara, queremos muito agradecer a ajuda do deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada tem sido um grande parceiro, um grande amigo deste nosso serviço de oftalmologia aqui na região central do estado de São Paulo. Tem nos ajudado muito. É muito importante a ajuda do Coronel Telhada, né, doutor Cardilo? Sim, Chico. Com essa verba destinada, não só a gente vai adquirir equipamentos para poder propiciar diagnose em alto nível, mas também ofertar cirurgias totalmente gratuitas pelo SUS, tipo de catarata e retina, que são hoje as principais causas de cegueira e a maior demanda reprimida que nós temos em nossa região. Deputado Coronel Telhada, muito obrigado mais uma vez pela ajuda. E o deputado sabe, toda ajuda dada ao CRESEP, Hospital de Olhos de Araraquara, ela é totalmente voltada para o atendimento à população. Muito obrigado.